Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre amenizar e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de amenizar Verbo transitivo direto, intransitivo e pronominal Fazer ficar suave, tornar agradável, abrandar, as boas companhias amenizaram-lhe o coração. Retirar a dificuldade de fazer ficar mais leve ou menos desagradável, doloroso, ataduras para amenizar o sangramento. Sinônimos de amenizar Amenizar é sinônimo de aliviar, abrandar, atenuar, acalmar, adoçar, suavizar, maneirar. Antônimos de amenizar Amenizar é o contrário de intensificar. Definição de amenizar Classe gramatical Verbo intransitivo Verbo pronominal e verbo transitivo direto Tipo do verbo amenizar Regular E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras. E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também.